Esse é o local onde mora a criatura mais forte de todas, mais conhecida como Warden Eu tenho 24 horas pra dominar todo esse local, não vai ser nada fácil, pois pode spawnar muitos Wardens E eu vou ter que reformar todas essas estruturas Será que eu vou conseguir? Ou melhor, será que vai ser possível derrotar o Warden? E como eu só tenho duas carnes, eu tenho que dar um jeito de conseguir comida, senão eu não vou conseguir aguentar o Warden Não basta só os itens que eu conseguir em todas aquelas etapas, eu vou precisar de um pouco mais Eu tô aqui com três diamantes, então eu já tenho uma picareta de diamante garantida E olhando meio que por cima, eu encontrei uma coisa bem legal aqui E ela tá bem aqui em cima, olha só, a Lush Caves E nela a gente consegue isso daqui, ó, a minha fonte de alimentação E essas frutinhas brilhantes, ela vai servir muito pra gente poder se alimentar Não é das melhores fontes de alimentação, mas é melhor isso do que nada Perfeito, consegui 32 frutinhas, na real 33 Então eu já posso comer essas duas últimas carnes e... Ah, tô satisfeito Eu já tenho então o que comer pelo menos Warden, você que me aguarde, viu? E agora que a gente tem comida, eu preciso fazer uma central de operações contra o Warden Eu vou usar lã pra poder não fazer nenhum barulho E caso eu precise fugir do Warden, eu venho pra cá Mais importante de tudo agora é a minha cama Caso eu morra, eu tenho que ter onde spawnar E o lugar onde eu vou spawnar vai ser bem aqui Perfeito Agora se inicia o projeto Exploração à Cidade Ancestral Eu já coloquei alguns carpetes meus que por cima E eu já sei que se eu passar por cima daquilo ali, ativa E eu não sei, mas eu tenho a leve impressão que eu já spawnei algum Warden Porque eu tava fazendo uma baguncinha, né? Aqui eu tenho que conseguir uns itens fortes Naqueles baús ali com certeza vai ter O problema é que tem isso aqui me atrapalhando E tem aquilo ali também Eu tenho que fazer uma análise Cara, eu vou quebrar isso daqui, eu não tô nem vendo Por favor, não dá pra acontecer nada Por favor Meu Deus, ativou alguma coisa Tem mais alguma Não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Volta pra base Cara, será? Meu Deus, tá tudo piscando Será que realmente eu spawnei um Warden aqui? Por favor, diga que não Tem outro desse daqui Ai, droga, tem muito Com certeza Olha o tanto disco sensor que tem aqui Não dá nem pra desativar todos eles tão rápido Tomara que não tenha mais nenhum desse aqui por perto Mas eu vou quebrar esse aqui também por precaução Ok, eu acho que não ativou nada dessa vez Então, talvez, talvez Eu consiga abrir esse baú Se eu quebrar ele, vai acontecer alguma coisa? Ai, ativou alguma coisa Mas ó, eu consegui alguns itenzinhos aqui, hein É, mas não é nada tão interessante Eu preciso mesmo É de armadura De diamante E eu falar isso nesse momento Nem parece que vai ser difícil, né? Não quero saber Será que eu vou encontrar algum baú por aqui? Eu acho que tem um baú bem ali, ó Claramente eu vim muito preparado Vocês acham que eu não estudei? Eu fiz a minha lição de casa Tá, a gente tem um baú bem aqui Será que tem algum skulk? Tem ali, velho Eu vou arriscar abrir o baú Maçã dourada, perfeito Isso vai ajudar muito, muito mesmo Olha, eu tô progredindo muito bem Eu já consegui passar por tudo isso Foi aí que eu percebi Que os skulks podem ser usados Pra brincar de estátua Mas se você quiser brincar com isso aí Não brinca dentro da Deep Dark não, tá bom? E a cada nível que eu passava Ia ficando mais difícil Pois agora tinha dois baús Porém tinha dois spawns de warden Se eu quebrar Pode acontecer algo a qualquer momento Seja o que Deus quiser Não aconteceu nada E ainda bem mesmo Que não aconteceu nada Porque se tivesse acontecido Eu não iria conseguir Calterar o warden Já que um tapa dele Com armaduras de ferro Eu posso morrer E eu não quero morrer Quero sobreviver a Deep Dark Sem morrer nenhuma vez Então eu tenho que eliminar As chances do warden E spawnar Qual que é a chance Disso aqui der errado? 100% Mas eu vou me arriscar nisso Quebra o primeiro Quebra o segundo Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Meu Deus E agora? Será? Será que vai spawnar o warden? Cara, eu não sei Eu não sei o que isso significa Cara, eu não sei se ele tá por perto Eu acho que mais um sinal desse aqui Talvez vai criar ele Cara, eu tô com muito medo Mas pelo menos eu consegui os baús Oh, isso aqui vai ajudar bastante Como eu disse Eram dois Isso vai ajudar muito Pra não correr risco de perder esses itens Eu vou guardar tudo na minha base E vou aproveitar também Pra deixar ela muito melhor Beleza Essa é a minha central de operações Contra o warden Aqui eu posso fazer como uma rota de fuga E também um lugar onde eu posso conseguir mais meus alimentos Guardar os meus itens A nossa etapa inicial tá correndo tudo bem Por enquanto a gente não conseguiu spawnar nenhum warden Ainda bem que a gente não conseguiu spawnar nenhum warden, né? Agora vai ficar um pouco mais complicado a história Já que eu tenho que ir pra uma área que tem muito mais baús dessa vez Então eu não posso ir de qualquer jeito, né? Aí já dá pra fazer então a nossa primeira bigorna perfeito E com ela a gente vai utilizar pra colocar o encantamento de passos furtivos na nossa armadura Mas aí se encontra o grande porém Que é o quê? Eu estou com uma armadura de ferro E eu não tô nem um pouco afim de usar a armadura de ferro com os encantamentos bons Então eu vou correr atrás de mais armaduras boas Cara, nem ferrando que eu vou vir nessa agora Uma, duas, três, quatro Se eu vir aqui eu tô pedindo pra morrer Acho que aqui vai rolar, hein? Prepara, calma, calma Três, dois, um Vai, 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 vai Quebrei um Quebrou outro, quebrou outro, quebrou outro, quebrou outro, quebrou outro Vai, vai, rápido, 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 rápido Meu Deus E agora? Eu não sei se vai spawnar ou não Eu não tenho certeza Ai, 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 ai Cara, eu acho que se eu quebrar tempo antes de spawnar o warden Ele acaba não spawnando realmente Então beleza Eu acho que a gente tem uma chance de conseguir zerar isso aqui Agora é só pegar as coisas aqui Pera aí É, você pediu por isso Agora corre Meu Deus Ai, caraca, não, 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 não acredito Meu Deus, o warden spawnou, o warden spawnou, velho Meu Deus, você errou, velho Ferrou, 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 ferrou Ah, spawnou outro Nesse momento eu nunca fiquei tão desesperado na minha vida jogando Minecraft E eu tinha que dar algum jeito de distrair ele e chamar a atenção dele pra outro lugar E aí que eu comecei a distrair ele com os frascos de experiência Cara, o frasco de XP atrai ele, velho Eu tenho que ficar de boa, tomar cuidado Cara, vamos rápido, vamos rápido Ele tá me escutando, ele tá me escutando Cara, eu consegui me enfiar aqui dentro, velho Espero que ele não me ache Mas, velho, agora eu consegui spawnar o warden Tô ferrado, eu queria saber o que tá acontecendo ali Mas não dá pra saber, velho Meu Deus, eu tô com muito medo Mano, eu vou tentar dar um jeito de ir pra longe dele Eu vou cavar um túnel até eu parar de escutar esse barulho Porque ele tá procurando cheiro, tá procurando Eu só não sei se ele tá escutando esse barulho, velho Não é possível, né Ah, não, eu quebrei minha picareta E sim Eu quebrei a picareta E eu tive que cavar na mão Mas o que importa é que eu consegui voltar Fugindo de alguns wardens Tive que fazer uma fuga insana É, não tem outra escolha Vai ter que ser isso, vamos Fiz o MLG Corre, 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 corre Deve estar por aqui, deve estar por aqui Spawn no warden E depois da fuga eu achei que tava tudo tranquilo Mas teve mais complicação Espero que dê certo, espero que dê certo Já cheguei no baú, mas o ponto principal é esse aqui Mas pera, eu não tenho picareta Eu consigo quebrar isso aqui na mão? Eu consigo Beleza, tranquilo então Vai, quebra, quebra Não, tem mais um Ah, não, 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 não Quebra, antes quebra de spawn Ah, spawnou Onde que ele spawnou? Meu Deus, eu não sabia que tinha dois Beleza, o warden spawnou Mas pra piorar a situação Eu não sabia que ele subia na água Meu Deus, ele sobe na água Não, 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 não Ele sobe na água O quê? Ah, chega Eu tô cansado de correr esse bicho Na hora de bater de frente Vou acabar com 100% dos spawns dos warden Então eu encantei a minha causa com os passos surtivos E agora eu ando muito mais rápido no shift E graças a esse encantamento Eu consegui encontrar baús muito raros E quebrar todos os sensores skooks Que ficavam atraindo o warden Assim eu posso deixar ele mais cego do que ele já é E foi bem perigoso Já que ele spawnava algumas vezes E eu tinha que voltar pra minha base Mas depois disso era só quebrar e quebrar E quebrar cada vez mais E ia ficando cada vez mais difícil Mas eu consegui pegar muito item legal Essa exploração foi muito lucrativa Eu consegui muita coisa E eu já posso até tirar o escudo da minha mão Porque eu tirei tudo Pelo menos eu acho que eu tirei tudo Que poderia spawnar o warden por aqui Então agora eu tô muito mais seguro E o meu próximo objetivo antes de derrotar o warden Porque se você achou realmente que eu ia só destruir tudo isso aqui E não derrotar o warden Você tá errado meu irmão É óbvio que eu vou derrotar o warden Mas antes eu quero deixar toda essa cidade ancestral reformada Porque aqui vai ser o meu reino Então eu tenho que começar removendo tudo isso daqui ó Eu quero tirar todos esses skooks do chão E esses dark leak aqui ó Pra no lugar eu colocar terra Exatamente Eu vou ter que subir lá na superfície daqui a pouco Daqui a pouco não né cara Assim que eu terminar de quebrar tudo isso daqui Tem uns skooks, tem pra quebrar pedra também Tem muita coisa Mas olha, não tô nem com escudo Tô andando normal Bem de boa Porque não tenho preocupação mais nenhuma com o warden velho Finalmente Tá ficando maneiro Isso aqui tá ficando legal Olha só Eu quebrei agora o chão bem quebrado mesmo Isso aqui tudo eu quero colocar terra Então eu tenho que subir lá na superfície Mas antes Não adianta eu querer quebrar com uma paz de ferro Eu vou demorar muito tempo fazendo isso Se eu quiser quebrar com a paz de ferro Então tá na hora de eu dar um upgrade Aqui no meu baú eu tenho 28 minérios de diamante Que são de ardosa É bem raro também E eu quero pegar aqui e minerar 4 deles Aí ó Perfeito Quebrando esse daqui Eu vou ter 4 diamantes E aqui agora tem um riozão de lava velho Que eu vou transformar tudo em obsidian E vou pegar também 4 obsidian Eu disse 4 Eu acabei pegando um pouco a mais E agora com o livro também Eu posso fazer o craft supremo Que é uma mesa de encantamentos Eu achei que era com 4 diamantes Não sei porque Mas bom Falta agora Eu consegui algumas estantes de livro E aqui vai ser o lugar Onde eu vou fazer a minha mesa de encantamentos Ainda tá faltando algumas E acabou as madeiras aqui no meu baú Eu acho que eu já não tenho mais nenhuma E realmente acabou tudo Então é hora de subir pra superfície de volta Eu já aproveito e quebro essa pá pegando terra Eu achei que eu estaria sozinho Porque eu tô muito longe Mas... Mandrake? Alô? Amazing? E aí mano? Coincidência? De novo a gente se encontrando? Pois é mano O que que tu tá fazendo no bioma de mesa? É... Eu tô catando umas madeiras E algumas terras aqui mano Coisa básica No bioma de mesa? É... No bioma de mesa Porque eu também preciso de argila Tem algum problema mesmo? Não, não, não Só não é muito comum fazer isso Mandrake Mas tá bom É que eu preciso de argila Pra construir umas coisas lá no vale Entendeu? Por isso Só por isso mesmo Tá... Tá bom Entendi Entendi Entendeu Entendeu Aí eu tenho que pegar umas terras Tenho que pegar também E aproveitar que tem essas terras aqui e tal Eu já tô pegando Mas era mais pra madeira e argila mesmo Mas... Cara, a gente pode fazer um bom negócio O que que tu acha? Ó Eu tenho aqui uns 5 packs de terra comigo É... E eu posso te dar Deixa eu ver o que eu tenho aqui Ó Por sorte Eu trouxe alguns diamantes Que eu peguei na minha exploração Ó Tem dois aqui Hum... Dois Hum... Deixa eu pensar Mas acê É terra, né? Então eu dou um diamante Um só? É óbvio que é um diamante É terra por diamante, velho Hum... Não sei, cara Tá... Tá bom Tá bom Eu acê Beleza, beleza Você tem quantos packs de terra aí? Eu tenho uns 5 aqui Ah, então perfeito Perfeito, perfeito Joga pro pai que jogou o diamante E ó 1, 2, 3, 4, 5 Beleza Ó, mais uns pouquinho aqui que tem E pronto Beleza 16 esterras Então perfeito E aqui tá Como se o seu amigo Eu vou te dar os dois diamantes Aí você tem uma espada Ah, obrigado, obrigado Valeu, valeu, valeu E é isso Agora, mano Eu vou botar o trabalho aqui Que eu tenho muita coisa pra fazer ainda Tá bom, mano Boa sorte Eu acho É, amenzinho Eu tenho muita coisa pra fazer Eu tenho que pegar madeira Terra Encantar itens Coletar XP E fazer diversas coisas Pra que eu consiga progredir cada vez mais Pra poder inventar o ar A minha armadura de ferro Não vai se suportar Então eu preciso de armaduras novas Também reformar toda a Deep Dark E agora a batalha vai começar Spawnou na onde? Na onde que ele spawnou? Cadê ele? Cara, dá pra saber onde que ele spawnou não, véi Achei Tá ali, ó Vem um ardem Vem pra cima um ardem Vem pra cima um ardem Toma Nossa Meu Deus Caraca, velho Ele é forte Ele é forte Ele é forte Meu Deus Nossa senhora Comeu uma saia encantada Rápido, 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 rápido Meu Deus Que que foi isso, velho? Ele tá vindo muito, muito atrás de mim aqui agora, velho Muito rápido Caraca, velho Eu atraí ele pra cá Agora eu tô muito ferrado Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aparece, aparece o ardem Vem Nossa De novo Cadê ele, velho? Achei Meu Deus, esse ataque sônico Ele ignora a armadura, mano É muito roubado Eu vou aqui por cima Pra ver se eu consigo encontrar ele E encurralar ele de algum jeito Meu Deus É a primeira vez que eu tenho uma experiência tão difícil assim contra algum mob no Minecraft Você pode estar o mais forte possível que ele ignora tudo Ele literalmente foi feito pra você não matar ele O Arden é um mob muito forte E eu tava fazendo de tudo pra conseguir derrotá-lo Eu tentei até usar os golems de neve E por hora, deu até que certo Cara, eu só tenho mais duas maçãs douradas Eu vou ter que comer mais uma Meu Deus, esse bicho é muito forte Não dá pra alterar ele Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vou tentar atrair ele de novo Eu consegui dar muita porrada nele, velho Mas consegui matar Tá difícil Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achei você, achei você, achei você Toma um tapa Corre Agora corre, 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 corre Nossa, esse ataque sônico não dá, velho Meu Deus, velho, tá ficando cada vez mais complicado Precisava de alguma coisa pra eu atacar ele à distância, mas não tenho ar Tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui Toma Corre, agora corre Tem que ficar nesse esquema, velho É bater, correr, bater e correr Aperta dele, bater e correr de novo, ó Agora aqui, ó Bati e corri Meu Deus, meu coração de novo Caraca, eu não quero comer outra maçã dourada Eu tenho que dar um jeito de acabar com esse bicho logo, mano Eu dei muita porrada nele, não é possível que ele não morra Toma um tapa aí na cabeça, aí, ó Beleza, beleza, beleza Consegui escapar dele naquelas ainda, velho Nossa, a maçã foi bem a tempo E depois de muito tempo tentando, de muito tempo batendo e correndo nele Eu finalmente consegui acabar com o Warden Finalmente! Mano, eu nunca mais tento fazer isso de novo Se já foi difícil pra matar esse bicho, imagina pra domesticar ele Mas se eu vim aqui em progressos, eu tenho então a conquista do Warden Cara, cadê essa conquista? Tá bem aqui, ó Um lugar silencioso e contágio Mate uma criatura perto de um catalisador Skook Cara, essa conquista eu fiz sem querer O catalisador que tinha aqui era esse, né? Caraca, que bizarro Mas conseguimos, enfim, derrotar Grandioso Warden E aí Música E aí Obrigado.